Olá, pessoal! Meu nome é Franci, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal. E já aproveito e te convido pra se inscrever, caso tu não seja inscrita, deixa teu like pra me apoiar. Comenta aqui embaixo o que tu tá achando das aulas, o que tu gostaria de ver por aqui, e qual é a tua dificuldade também trabalhando com crochê, e compartilha com alguém que possa gostar. Mais uma coisa, caso vocês estejam procurando por coisas específicas, aqui no canal os vídeos estão distribuídos em playlists. Então, se tu entra no canal, na minha playlist, tu consegue acessar a playlist própria de barrado, pra canhoto, de barrado normal, carreira única, suplá, tapete, e assim sucessivamente, tá? Então, era isso. Agora, bora pra aula. Na aula de hoje, eu ensino vocês a trabalharem esse modelinho de barrado. Ele é um barrado bem rápido de fazer, bem simples, com duas carreiras, e repleta de pontos puff aqui, pra vocês treinarem, e picôzinhos, tá? Eu utilizo o fio Camila Fashion, na Tex 300. Uso a agulha correspondente de número 1,75, e eu faço num paninho de amostra, que é esse paninho furadinho, que é um paninho de ponto cruz. Agora, bora pra aula. Vou começar aqui pelo canto direito do tecido, tá? Modelinho de hoje, ele é múltiplo de 3 mais 1. Então, eu deixo um pedacinho aqui do meu fio pra remate, laço a linha, subo até a lateral aqui da bainha, laço a linha, passo aqui por dentro do fio, faço duas correntinhas pra chegar aqui até o canto. O canto, eu já fiz um furinho, tá? Aí, eu faço meu ponto baixo pra fixar essas correntinhas, faço duas correntinhas, venho aqui no furinho do ponto inicial e faço um ponto baixo alongado, faço duas correntinhas, deixo o distanciamento necessário e faço um ponto baixo alongado. Lembrando que o modelinho de hoje, ele é múltiplo de 3 mais 1. Isso significa que eu vou contar um caseado no início e depois sempre de 3 em 3 em 3 em 3 em 3 até o final da lateral que eu for fazer o barrado, tá? Bom, pessoal, vou subir aqui, ó, com 3 correntinhas pra dar a altura de um ponto alto. Aí, eu vou laçar a linha na agulha, venho dentro do meu caseado, ó, busco o fio, trago aqui pra frente, laço a linha, passo por dentro de dois fios. Laço a linha, venho aqui, busco o fio, trago aqui pra frente, laço a linha, passo por dentro de dois fios. Laço a linha, venho aqui, passo por dentro de dois fios, que eu tô fazendo ponto puff, tá? Então, eu preciso de cinco pontos altos iniciados, aí, depois que tenho cinco pontos altos, laço a linha, finalizo todos juntos, tá? Aí, aqui, uma correntinha pra segurar eles e agora eu vou fazer mais umas três. Vamos ver se chega a três. Aí, eu venho, ó, no próximo caseado, sobre o ponto baixo alongado e faço um ponto baixo. E tenho metade de um ponto, de um motivo aqui, né? Tenho um ponto puff. Agora, aqui, ó, subo com três correntinhas, laço a linha, pulo um caseado no seguinte aqui, ó, inicio um ponto alto, laço a linha, venho aqui, inicio o segundo ponto alto, laço a linha, venho aqui, inicio o terceiro, laço a linha, inicio o quarto ponto alto, laço a linha, inicio o quinto ponto alto. Aí, laço a linha e finalizo todos eles. Faço um pontinho pra segurar eles e três correntinhas pra descer até o próximo caseado, ó, no final dele, sobre o ponto baixo alongado, faço um ponto baixo. nosso pontinho, ele vai ficar assim, ó, tá? Eu vou seguir fazendo até o final da carreira, assim, ó. Vou fazer mais um aqui com vocês, tá? Ó, subo com três correntinhas, laço a linha, pulo um caseado, no seguinte, eu inicio um ponto alto, laço a linha, inicio o segundo ponto alto, laço a linha, inicio o terceiro ponto alto, laço a linha, inicio o quarto ponto alto, laço a linha e inicio o quinto ponto alto. Laço a linha, finalizo os três, faço um pontinho pra segurar aqui, e mais três correntinhas pra descer até o próximo ponto baixo alongado e fazer um ponto baixo, tá? Sigo assim até o final da carreira. Pessoal, chegando ao final da carreira, ó, no último caseado aqui, eu já iniciei quatro pontos altos, aí, o último ponto alto, eu vou iniciar sobre o ponto baixo aqui do cantinho, tá? Dessa forma aqui. Aí, laço a linha e finalizo todos juntos. E faço um pontinho. Aí, aqui, eu corto a linha, arremato, volto pro início, porque pra não ficar, né, no lado avesso, já que esse modelinho de barrado é um barrado que só tem duas carreiras. Então, vou voltar pro início aqui, ó. E aqui dentro, eu deixo uma pontinha do meu fio pra arremate. Aí, eu faço quatro correntinhas. Duas, três, quatro. Venho aqui e faço um ponto baixo. Subo com cinco correntinhas agora, que eu fiz quatro correntinhas, Aqui, uma equivale a um ponto baixo. Daí, três pra fazer o picôzinho. Aqui, eu faço cinco, daí, três, quatro, cinco. Venho aqui dentro e faço um ponto baixo de novo. Aí, agora, eu vou fazer só três. Aí, agora, eu faço três, tá? Já fiz um ali, ó, mais dois. Venho aqui, ó, e faço um ponto baixo e fiquei com três pontinhos aqui, como se fosse uma coroinha, um abacaxi. Aí, eu faço três correntinhas, tá? Uma, duas, três. Laço a linha, pulo pro centro aqui, ó, nesse ponto baixo, tá? E começo a trabalhar com o ponto alto só pela metade de novo, tá? Eu, inicio um ponto alto, ó, laço a linha, venho aqui, inicio o segundo ponto alto, laço a linha, venho aqui, inicio o terceiro ponto alto, laço a linha, venho aqui, inicio o quarto ponto alto, laço a linha, inicio o quinto. Aí, aqui, ó, eu tenho seis fios na agulha, tá? Laço a linha e finalizo todos juntos, faço três correntinhas, mais uma, duas, três. Aí, eu pulo aqui, ó, pro topo do próximo ponto puff, faço um ponto baixo e vou trabalhar com esse pontinho que eu fiz aqui no início, tá? Então, eu vou subir aqui com três correntinhas, uma, duas, três, venho aqui dentro e faço um ponto baixo, aí, faço cinco. uma, duas, três, quatro, cinco, venho aqui e faço um ponto baixo, aí, faço três de novo, uma, duas, três, venho aqui dentro e faço um ponto baixo, faço três correntinhas, uma, duas, três, laço a linha sobre esse ponto baixo, trabalho com o ponto puff novamente, tá? Inicio um ponto alto, laço a linha, inicio o segundo ponto alto, laço a linha, inicio o terceiro ponto alto, laço a linha, inicio o quarto ponto alto, aí, laço a linha novamente e inicio o quinto ponto alto. Laço a linha, finalizo todos juntos, faço as três correntinhas, uma, duas, três, pulo pro topo do próximo ponto puff, faço ponto baixo e repito esse pontinho que eu fiz aqui, tá? E assim eu vou seguir por toda a carreira, só repetindo esse ponto, fazendo o ponto puff sobre o ponto baixo e sobre o ponto puff eu faço três picôs, tá? Chegando ao final da carreira aqui, fiz as três correntinhas, então, venho sobre o último ponto puff, faço ponto baixo e eu vou repetir esse pontinho que eu fiz sobre os pontos puffs, tá? Pra terminar do jeito que eu comecei aqui. Então, subo aqui, ó, com três correntinhas, venho aqui dentro e faço um ponto baixo, aí, faço cinco correntinhas, venho aqui e faço um ponto baixo, faço três correntinhas, venho aqui e faço um ponto baixo, aí, vai ficar assim no acabamento, só cortar a linha, arrematar, tá? Pode dar um nózinho com o fiozinho que ficou da carreira anterior e tá pronto o nosso modelo de barradinho, bem simples, lindo, rápido e que parece uma rendinha. Então, o modelinho de hoje foi esse, espero que você tenha gostado, se gostou deixa o like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo o que você achou, compartilha com alguém que possa gostar e obrigada por assistir até aqui. Beijo no coração e até o próximo. Tchau, tchau! Chegamos ao final de mais uma aula e eu gostaria de agradecer quem assistiu até aqui e um agradecimento especial aos membros aqui do canal, às minhas amigas Rosi B e Miriam Silva. Já te convido também, quem não é membro aí, se quiser apoiar o canal de alguma forma, é só clicar em seja membro logo aqui abaixo do vídeo e ver aí quais são os benefícios, tá? Então, até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau!